Olá meninos, tudo bem? Hoje eu vou finalizar para o estilo de vocês de artes, tá? Só recapitulando, nós havíamos parado bem no final da unidade 3, ok? Eu só vou voltar um pouquinho, tá? A unidade 3 ela fala de músicas no mundo, que é essa figura aqui, nós temos, ok? Aí aqui ela fala como que surgiu a música no mundo, como que deu-se origem a alguns ritmos que nós conhecemos hoje. Lá em meados do século XIX, nos Estados Unidos, esses afro-americanos, eles, enquanto eles trabalhavam na colheita, na lavoura, eles começavam a cantar, a fazer batuques, daí esse ritmo deles, essa batucada, esse som que deu origem ao ritmo blues, tá? Que é o ritmo dos afro-americanos. Depois desse blues foram dando o surgimento com outros ritmos musicais, tá? Mas isso aconteceu lá em meados do século XIX. Então, depois que surgiu esse blues, aí vieram outros ritmos musicais, que na página seguinte, na página 26, fala de macaratu, que é uma dança, um ritmo que é tradição do estado de Pernambuco, tá bom? E esse foram as heranças herdadas da cultura africana. Então, veio também dessa cultura africana que esse povo, nós herdamos esse ritmo musical, tá? Esse macaratu é feito com batuques, com misturas de ritmos de música, tá? Tem muito, olha a figura, tem muita roupa colorida, muita lantejoula e é típico da região, é uma dança típica. Eles ainda fazem esse tipo de apresentação lá em Recife, no estado de Pernambuco, tá? É cultura deles isso. Daqui, logo abaixo, ele fala que na década de 90, lá em Recife Recife surgiu, devido à grande pobreza, né? Que o pessoal estava passando, surgiu o chamado Manguebite. Esse Manguebite é como se fosse um ritmo, não seja um ritmo, mas é como se fosse um ritmo musical. E o pessoal que deu origem a esse Manguebite foram o pessoal que morava nos Mangues. Esses Mangues, pra quem não sabe, é um ecossistema, tá? E ele fica bem próximo a rios, são ecossistemas bem úmidos, às vezes até alagados e rico em fauna e flora. E tem muitas pessoas que moram próximas desses Mangues que se sustentam através de criadores, de caranguejos e entre outros animais, tá? Eles utilizam pra vender. Então, esse ritmo Manguebite foi criado por essas pessoas que estavam próximas ali, dos Mangues. Esse ritmo, ele unia o Rock, o Hip Hop e a música eletrônica junto com o Makaratu, tá? Então, era a união desses ritmos que formavam esse Manguebite. O Rock, o Hip Hop, a música eletrônica e o Makaratu, tá? Lembrando que esse Manguebite, ele não é um ritmo musical, é como se fosse a junção, né? De vários ritmos. Ele não é um ritmo musical como o Blues. O Blues, a gente viu que ele foi formado pelos afro-americanos quando eles cantavam na lavoura, quando eles estavam trabalhando, daí faziam as suas batucadas e criaram esse ritmo, tá? Meninos, depois eu vou mandar, enviar na agenda de vocês, essa atividade aqui da página 27, tá bom? Essa atividade é da página 27 e é que fala pra vocês ouvirem uma música e responder. Eu vou mandar o nome da música pra vocês responderem, tá bom? Meninos, na unidade 4, fala de danças no mundo, tá? Então, ele fala que existem várias variedades e estilos de dança no mundo. Às vezes, um estilo de dança é característico do nosso país, não é de outro país e assim segue. Então, é questão cultural mesmo. Às vezes, por exemplo, o nosso estado tem uma cultura de um ritmo que não é o mesmo ritmo da região sul, por exemplo. Então, gira em torno de uma questão bem cultural mesmo. Por exemplo, alguns estilos de músicas que difundem pelo mundo. Ballet clássico e a dança moderna, danças folclóricas, manifestação populares, que vai depender da região onde se encontra, né? Que é bem característico, por exemplo, o carimbol. É bem característico da região do Nordeste, né? E está localizado no Brasil. Nós temos também alguns exemplos da valsa, que é em Cuba, forró e o samba da gafeira, que é o Brasil. A valsa, que é na Austrália, o zuki, nas Antilhas e entre outros. Então, cada região tem o seu estilo específico que predomina ali. É claro que pode existir outro estilo sim, mas o que determina ali é característico da região, ok? Lá na outra página, na página 32, fala da dança moderna, que ela surgiu a partir de 1960, tá? Lá em 1960, trazendo elementos da dança moderna, do ballet clássico e também expressões. Eles utilizam muita expressão facial, corporal e também pode ser, essa dança pode ser encontrada tanto individual quanto coletiva, tá bom? Aqui. Que são os movimentos, né? Eles podem ser tanto individuais quanto coletivos, ok? Então, meninas, em relação à dança, é isso, tá? Eu passo uma atividade pra vocês na agenda, essa daqui, ok? Pra finalizar o primeiro bemestre da página 33. Aí tem as orientações. Caso, ah, professora, eu não consegui fazer, não entendia, vocês mandam na agenda que eu tento ajudá-los, ok? Então, finalizamos a pochila da primeira unidade, da primeiro bemestre de artes e por hoje é só isso, tá bom, meninas? Se houverem dúvidas, depois eu gravo outro vídeo pra sanar essas dúvidas, tá? Um grande abraço e até!